Você sabia que o principal alimento dos escorpiões são as baratas? Para evitar que tenha escorpião, é fundamental controlar as baratas. Para isso, use Caltrine 30ML. E para evitar acidentes com escorpiões, siga estas dicas. Não acumule lixo ou entulho. Feche frestas e buracos. Bata os sapatos antes de calçar. Fique atento com os esconderijos. E não se esqueça de controlar as baratas. Por isso, tenha na sua casa Caltrine 30ML. Compate proteção por até 3 meses. E em caso de infestações de escorpião, contrate uma empresa controladora de pragas.